Ainda está rolando a programação da Fotoativa para comemorar o aniversário de Belém. Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Multimeios e Experimentações para Comunicação Visual, Sonora, Escrita e Corporal. O laboratório acontece do dia 26 até o dia 30. E já na próxima segunda, na sede da Fotoativa, tem um café fotográfico com o Ricardo Peixoto, artista da Paraíba, às 7 da noite. E nos dias 30 e 31 tem mais programações. Para saber mais é só acessar o blog da Fotoativa. O CCAA Fest já vai para a quinta edição esse ano devido ao grande sucesso por apoiar as bandas autorais aqui da nossa terrinha. A grande vencedora do CCAA Fest 2009 foi a banda Lapidação Poética, que mistura música com arte teatral e muita poesia. A gente foi lá para o Vero Rio conversar com os integrantes da Lapidação Poética e vimos por que eles foram os grandes vencedores. Assiste aí! Estou aqui com o pessoal da banda Lapidação Poética, que ganhou o CCAA Fest esse ano no primeiríssimo lugar. E o André Eric, vocalista e idealizador da banda, estava me contando que eles já participam do CCAA Fest desde a primeira edição. Como é que foi a decisão para vocês se inscreverem agora em 2009 e finalmente ganhar o prêmio? A decisão foi tentar mais uma vez. Estamos desde o primeiro CCAA Fest tentando, desde 2006. E essa vez foi a decisiva para a gente conseguir conquistar esse prêmio. Chegou a hora de você, né? Chegou, graças a Deus, chegou a nossa hora. E como é que é o processo das eliminatórias para vocês chegarem até as seletivas da final? O processo da eliminatória foi de muito ensaio, foi um ensaio árduo, né? A gente ensaiou bastante e incluímos muitas coisas como, por exemplo, tomar cuidado com a nossa imagem visual, em relação ao figurino da música, tudo que pudesse incrementar a música, vestir a música no seu todo, a gente tentou unir. E a final, como é que foi a expectativa? Sabendo que vocês tinham chance, estava lá na grande final, como é que foi a emoção de vocês? A final, foi até uma emoção bem controlada, porque a gente estava bem tranquilo. Eu acho que talvez o povo já está na quarta vez, né? É, a gente estava bem tranquilo. No CCAA, nesse festival, então a gente já estava bem tranquilo mesmo, assim, com total brincadeira com as outras bandas, tentando interagir com todas as outras bandas. E isso facilitou muito, a gente ficou bem à vontade. Como é que é o clima entre vocês e as bandas concorrentes do CCAA Fest? É o clima de amizade? Como é que é? Da nossa parte, com certeza, é o clima de amizade, porque a gente não acredita nessa questão, nessa concorrente, se ela não está muito em primeiro lugar para a gente. Na verdade, estamos todos em lapidação, então eles, assim como nós, estão evoluindo a arte deles e não tem porquê de ter amizades, e sim, o contrário, é amizade mesmo, né? E o prêmio foi a gravação de um CD pela NaMusic, já está em processo de criação, como é que está o processo para a gravação desse CD? O processo está em processo de organização agora, né? Estamos organizando as músicas, estamos encurtando, estamos lapidando, estamos podando um pouquinho, diminuir tempo de música, selecionar as músicas que vão ser gravadas, e estamos aqui na expectativa, né? Esse ano sai o nosso CD. Agora vai! Finalmente! E como foi que surgiu a Lapidação Poética? Já existe desde 2006, né, que tu falou? É, na verdade, a banda Lapidação Poética, ela começou em 2005, a banda Lapidação Poética, né? E, ao passo do tempo, ela veio se alterando, veio se organizando, veio se lapidando, veio entrando integrantes, deixando sua contribuição artística, musical, e conforme foi aparecendo o imprevisto, eles foram saindo e entraram outros no lugar, mas a banda sempre continuou porque nós temos a nossa missão de levar outros artistas, nós temos a missão de estimular artistas em fase de Lapidação a explorar essa poesia internalizada neles, sabe? Então, desde 2005, na verdade. E vocês fazem uma mistura de música e poesia, umas performances teatrais. Conta pra gente como é que funciona isso. A banda Lapidação Poética tem a missão também de misturar, conseguir unir a música, a poesia e o teatro. Nós montamos uma galeria chamada Galeria Lapidarte, e nessa galeria ficam obras desses artistas visuais, obras de artistas literários, iluminadores, cenógrafos, uma série de equipe que acaba juntando uma força maior que a gente chama de Movimento Cultural Lapidação Poética. Grande gratificação pra gente por saber que a nossa música está sendo bem aceita ao público externo. E a participação e a vitória de vocês no festival mudou alguma coisa na vida de vocês? Olha, mudou sim. Mudou porque a partir dessa vitória nós começamos a trabalhar muito mais a fundo e muito mais profissional o nosso trabalho, sabe? Onde já havia dedicação e inspiração, agora está vindo com muito mais poder. Quais são os planos pro futuro da Lapidação Poética? Os planos do futuro é continuar desenvolvendo os nossos espetáculos teatrais, músico teatrais, continuar expandindo esse movimento, continuar estimulando esses poetas a produzirem sua arte, sabe? E mostrar a todos que... Então eu vou bem aqui, antes de terminar a entrevista, eu vou falar aqui com o Cleverson, que está aqui atrás, escondido. Tu também, além de ganhar com a banda, ganhou o guitarrista Revelação? Foi uma surpresa pra mim, foi uma surpresa pra mim, Carol. Foi algo espetacular, foi na realidade, foi merecido também, sabe? Porque a gente teve... Já está tocando há muito tempo, né? Não, eu digo assim, o prêmio em si pro Lapidação Poética, sabe? A gente, todo o trabalho que nós tivemos, sabe? No ano passado, pra poder... Dos outros anos anteriores que nós participamos e não fomos nem pra... Pra repescar, digamos assim, pras finais, porque não estávamos realmente preparados. E esse ano a gente se preparou e foi inesperado até o prêmio de guitarrista Revelação. Foi algo assim, de surpresa pra todos nós. Só mais pra coroar, ainda mais o ano do Lapidação Poética, né? Exatamente. Então, gente, já que 2009 foi um ano de sucesso, que 2010 teria muito mais sucesso. E a gente continua aqui com um pouquinho da música do pessoal do Lapidação Poética. Manda ver aí, galera. Não há uma palma que me conte o meu bem Eu sou lembranças, pensamentos Sou lembranças, dois E porra de um chato Daí eu ponho as peixas Que saudade Da tuas peixas E tuas roxas Que saudade Das cervejas E tua boca É muito bacana ver. Que o CCAA, além de se preocupar em dar toda a estrutura Pra que os seus alunos tenham um ensino realmente de qualidade Ainda incentiva a cultura da nossa cidade E com certeza, sim, todo mundo ganha Se você tem banda, fica logo de olho Vai preparando repertório, apresentação Que você pode ser o ganhador da próxima edição do festival O nosso querido programa vai ficando por aqui Mas amanhã a gente já tá de volta e com muita novidade Não esqueçam de votar nos comediantes De mandar um recadinho pra gente E ainda ajudar a escolher a matéria pra semana que vem Valeu galera Tchau 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 Tchau